Fala galerinha, desculpe aqui pelo cenário ainda, o meu estúdio tá sendo montado mais breve, o canal vai tá cheio de novidade, com cenário novo, com conteúdo novo. Então por enquanto, eu tô bolando o que vocês mais pedem, sabe? Tipo, eu vejo Mari, fala dos seus cuidados de pele, de cabelo, de corpo, mostra o que tem na sua bolsa, no seu carro, essas coisinhas que vocês adoram saber das intimidades, né? Então hoje, eu peguei minha bolsa, não sei nem o que tem, porque tava lá jogado no quarto, eu tava aqui gravando, aí o Will fez, Mari, vamos fazer o que tem na sua bolsa, pega lá. Eu fui lá e peguei minha bolsa, pra vocês verem que eu não organizei, normalmente é assim que eu pego ela e saio na rua. Mas pra ser bem sincera, às vezes eu nem saio de bolsa. Eu tenho isso aqui, ó, que é a minha capinha horrorosa do celular. Só que gente, isso aqui pra mim é tão útil, eu coloco a minha habilitação, meus cartões, tem até o título que eu tava, eu fui votar, aí ficou o título aqui, tem até dólar. É a minha carteira ambulante, então tipo, às vezes eu saio só com isso. Porque eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Aí quando eu saio com a bolsa, também já saio cheio de tralha, né? Porque normalmente é pra viajar, é pros lugares que eu vou precisar de bolsa. Deixa eu mostrar, vamos ver o que é que eu acho nessa minha bolsa aqui. Primeiro lugar, o que mais tem? Papel. Eu sou uma pessoa muito desorganizada, se você tá metendo no meu quarto, o que mais tem é lixo. Então você vai encontrar um papel de barrinha, um papel de balinha de colágeno, tá? É porque eu sou muito fitness, viu? É só coisa fitness. Deixa eu ver mais as tralhas que tem. Nota fiscal. É bom que eu já vou limpando minha bolsa, né? Barrinha de brigadeiro. Mais nota fiscal. Papel. Tilenal. Ó, é uma coisa útil na minha bolsa. Tilenal, prova de cabeça. É capaz de tá vencido, que deve tá aí há uns 5 anos. Mais lixo. Coisinha de tirar maquiagem. Meu Deus, se meu pai ver esses vídeos. Ele morre, que ele já fala que eu sou bagunceira desorganizada. Ele vai me chamar de porquinha. Senhor, essa bolsa tá precis... Foi do chiclete que derretei. Eu tô com vergonha da minha bolsa agora. Eu não sabia que tava tão podre assim. Senhor. Ela precisa ser lavada agora. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Um podre... Um podre... Eu não sei... Não tá... Tá muito bem verdinho ainda. Não sei porquê tem um podre aqui. Isso aqui é o quê? Ah, brinco, acessório, que eu sempre ando pra quando serve nas fotos. Tem umas caixinhas de suplemento. Que eu nem lembrava quando eu tava tomando. Ah, HMB. Que eu tomo. Colágeno. Que é um dos muito chiques, né? Isso aqui é o quê? Eita, essa blusinha que eu ganhei lá em Fernando Noronha. Na lojinha Amo Noronha. Vou até treinar com ela hoje. Achei. Eu sou assim, vou achando as coisas que eu quero usar. Deixa eu ver. Óculos, né? Sempre... Não, tem caixa de óculos, mas não tem o óculos. Achei o óculos. O óculos fica jogado. Lanchinho, porque lanchinho tem que ter. Ó como a minha mãe é ótima. Ó o que ela trouxe pra lanchar. Ah, esse é meu, né, mãe? Batata doce e aqui os fritos e os deuses pra eles, porque eles não são fitness. Deixa a minha mãe sair, porque ela não pode vir aqui na bolsa não, porque essa bolsa aqui é dela. As minhas bolsas, eu tudo pego dela. Sabe, ela vai comprando as novas, aí as antigas eu vou pegando. Aí ela vai dizer pra você, tá sujando a minha bolsa inteira. Ainda bem que ela nem viu a sujeira que tava aqui. Desfarça. Xuxinha, porque eu sempre prendo o cabelo muito. Por sinal, eu sempre ando com ela no braço, não sei porque não tá aqui. Fica nas fotos, sempre eu esqueço de botar aqui, é porque na sua foto eu perco. Isso aqui, eu acho que foi de alguma calça minha que soltou esse cordão e eu não botei de volta e deixei ali. Gente, tá brotando coisa. Bateria extra, né, que tá descarregada, porque a minha cara tá descarregada. Eu não ando com nada carregado. Mais uma bateria extra, que também tá descarregada, que é só pra fazer peso aqui. Outro óculos, meu Deus. Depois fica arranhado, perna, sabe por quê? Tem, aí tem maquiagem, tem um batom, um pó. Tem um leite, eu tava procurando esse glow, já achei. Ai, meu Deus. Uma cola de cílios. Eu tô com nojo, já sabe, depois disso eu vou lavar. Tem uma lente de contato, eu não uso lente de contato, eu não sei porquê. Tem um pau. Tem, eu quero ver se tem. Ah, não, tá vazia. Ah, tá. Então é lixo. Também não sei porquê tem esse negócio de lente de contato que eu não uso. Mas papel, papel, papel. Barrinha. Uma bala, toda melecada. Vamos ver mais. Batom, eita, meu batom. Da minha linha. Eu adoro esse. Dinheiro! Gente, é muito bom achar dinheiro. Eu sempre acho nos meus bolsos, nas minhas bolsas. Deixa eu ver. 20, 30, 32, 35, 67. Eee! Eu achei 37 reais. Uma tesourinha pra cortar unha de animal. É do Mael, não sabia que tava aqui. Acho que eu fui cortar a unha dele, levei, esqueci. Não, mas no bolsinho aqui. Tem um glitter. Eu também não sabia que tava aqui. Socorro. O que não tem na minha bolsa. Um cartão do hotel do Ibsen. Gente, eu roubei o cartão do hotel. Minha cara, isso também saiu e esqueceu o hotel. Esqueceu o cartão. Vamos ver agora nos bolsões. Anticoncepcional. Por sinal, eu não tomei. Hoje eu tomava aqui. Eu esqueci de tomar ontem. Eu tomava assim, sabe? Quando eu lembro. Se eu aparecer grávida, aí não. O problema é do anticoncepcional. Tenho, deixa eu ver o que é essa papelada aqui. Sheraton. Foi do hotel que eu fiquei lá em Porto de Galinhas. Não preciso mais. Mais lixo. O papelzinho do anticoncepcional. Mais papel. Passagem. Muita passagem. Ó, o que mais tem passagem de avião aqui? Foi pra Guarulhos, São Paulo. Deixa eu ver mais aqui. Uma caixa de grampo? Porque eu sempre uso grampo essencial. Também pelas viagens, né? Por sinal, derrubou a caixa que caiu tudo aqui. É, tem mais uns lixos aqui, mas não precisa mostrar, não. Mais um óculos. Esse aqui pode ficar jogado na bolsa, porque é daqueles de plástico, sabe? Você pode... Os outros não. Os outros não sei porque tava jogado. Um cabo. Aleatório. Mais cinco reais. Tá na minha carteira pra não perder, né? Tem dólar. Tem umas moedas de dólar aqui. Um cento, dá quatro centavos. Eu vou agora colocar... E tem mais caixinha de suplemento. Eu vou colocar pra lavar agora. Ainda bem que fiz esse vídeo. Obrigada, gente, por me sugerir esse vídeo, porque eu não sei como é que eu tava enfiando a mão nessa bolsa. Socorro. Eu tô desmontada agora. Tem mais uma xuxinha aqui também. Tcharam! Foi o que tinha na minha bolsa. Tô tá com vergonha. Gente, socorro. Mas agora ela vai tá limpa. Prometo que eu vou limpar. Vou lavar. Vou jogar isso tudo fora. E vou tentar não... Tô com medo das minhas outras bolsas. Essa foi a mais recente. Imagina as que tão mais lá antigas. Coisa que tão criando... Tá criando rato lá nas minhas bolsas antigas. Só um corro eu vou olhar tudinho hoje. É porque essa eu usei essa semana. Gente, sério, vocês tinham achado legal o meu vídeo. Eu tô assustada até agora. Sem palavras. Enfim, dá um like aqui se você gostou e quer mais vídeos assim. Mostrando mais minha intimidade aqui no meu carro, no meu quarto. Enfim, mais coisas assim, diferentes que eu volto aqui pra gravar. Porque no YouTube eu posto muito... No Instagram eu tô postando muito videozinhos, né? Pequeninhos, tutoriais. Aqui pro YouTube eu quero trazer mais coisas diferentes. Mais intimidade mesmo. O que vocês não veem no Instagram. Então é isso. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Porque aí eu vou ver. Mas é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho